Muito boa tarde, é a minha vez agora de apresentar o anagrama de Mil, só por ser em português talvez, Laboratório para Inclusão e Multimodalidade é portanto a nossa proposta e a nossa intenção de prosseguir com estes dois grandes temas de trabalho que são agora portanto minimamente desboçados nesta proposta e esperamos vir a poder construir todos em conjunto e sobretudo para um futuro um bocadinho diferente sobre estes aspectos. Uma equipa proponente onde temos para já estes oito elementos, esperamos no futuro também reunir outras vontades e outras sensibilidades que sabemos que existem mas que ainda não foi possível aqui juntar e a nossa temática de facto tem esta dupla faceta de por um lado considerar a intrínseca dificuldade que os mídias apresentam na sua consequência de comunicação mas também no que diz respeito à sua produção e por outro lado fazermos aqui uma também cobertura de utilização e de vivência para um conjunto da nossa população, subconjunto da nossa população que sabemos tem por razões das suas deficiências ou até não deficiências mas incapacidades adquiridas dificuldades e portanto não se pode integrar na utilização de algo que é suavejamente importante que são os mídias e nomeadamente a sua combinação, a sua agregação que é intrínseca ao ser humano que é a multimodalidade. Portanto este nosso pensamento é digamos a base deste conjunto e alguma experiência que fomos conseguindo obter ao longo destes anos até aqui de facto mostra-nos que o caminho merece apenas ser trilhado. Portanto a inclusão das pessoas com deficiências ou multideficiências em ambientes digitais é sobretudo o grande objetivo, a inclusão significa pois obviamente já sabemos significa que são acolhidos e que são recebidos e que podem usar digamos e participar plenamente mas estamos ainda muito longe como todos sabemos que isso acontece e portanto justifica-se todo este nosso interesse. Mas por outro lado há também aspectos genéricos como a interação humano-máquina e humano-humano que são mediados através destes justamente chamados mídia e que sendo assim utilizados merecem digamos a atenção nomeadamente nas extremidades já que a temática da sua transmissão e da sua veiculação diz respeito às telecomunicações que não é propriamente o nosso aspecto primordial mas é um aspecto que temos presente e sabemos que também condiciona com certeza pois digamos a riqueza, a abundância e a própria profundidade e combinação dos mídia digamos na sua realização. A interação multimodal adaptativa é para nós realmente algo que temos vindo desde há alguns anos digamos até décadas a constatar-se ser uma forma de tratar esta combinação de diferentes meios de uma forma útil, de uma maneira útil nomeadamente por exemplo a conversão do visual para auditivo, a complementação com o tátil, a redundância que também é possível em termos comunicacionais introduzir por causa desta multimodalidade portanto fazemos aqui digamos o conjunto, o complemento e também a alternativa como eu comecei por mencionar. Uma questão que prezamos obviamente imenso é o acesso à educação e à re- ou integração profissional após a formação porque sabemos que estas dificuldades que são causadas pelas deficiências ou incapacidades acarretam depois necessariamente uma dificuldade na integração no tecido educativo, enfim nas carreiras educativas e também depois na criação de própria autonomia e capacidade de produção que é exigida no ambiente profissional e portanto virámos-nos muito para essa faceta de apoiar nomeadamente os nossos estudantes e há muitas maneiras que nós sabemos e sentimos que precisamos de o fazer nós precisamos aqui de avançar muito por exemplo nos materiais didáticos, avançar muito nos ambientes de ensino avançar muito nos projetos e nas ferramentas que temos ao dispor e por outro lado isto também diz respeito ao que acontece com a integração profissional porque há uma grande limitação na capacidade de produção nomeadamente da documentação e da expressão documental e digamos intermédia de projeto, de desenho de toda a atividade produtiva seja ela qual for e portanto há aqui digamos uma carência que se nota e que nós queremos contribuir para que se venha a melhorar. As funções cognitivas e comunicacionais estão presentes em tudo isto e portanto há aqui digamos um apor muito importante da psicologia, da psicologia experimental e temos essa parte integrada na nossa equipa felizmente. A nossa missão portanto vai, enfim, muito rapidamente vou indicar que vamos tentar aprofundar os nossos conhecimentos sobre as implicações que estas tecnologias têm nomeadamente implicações negativas e positivas, obviamente que são sobretudo as positivas que nós valorizamos e são sobretudo as oportunidades que essas novas possibilidades abrem. Desenvolver conhecimento e ferramentas, sobretudo para nós, agentes de formação e agentes culturais mas os projetistas também, para podermos realmente avançar no ensino-aprendizagem de ponto de vista inclusivo e na subsequente inserção profissional. Portanto era interessantíssimo, era necessário mesmo e até podemos dizer que urge fazer com que os nossos estudantes não vão ficando pelo caminho na sua carreira académica sem poderem muitas vezes chegar às universidades e nós temos exemplos de tentativas corajosas e esforçadas que acabam por sussurrar perante muitas dificuldades de toda a natureza que surgem. Mas também temos casos animadores e positivos que surgem como exemplos a seguir. A capacidade humana e de recepção dos mídias e a criação dos mídias são aspectos realmente que eu já mencionei e que aqui também destaco. Trabalhar para o reforço da naturalidade dos mídias, ou seja, eles são digitais mas eles, digamos, emulam muitas vezes a forma natural de comunicação e portanto essa naturalidade importa preservá-la enfim, com o tempo obviamente que a raça humana vai se adaptar também a novas alterações que haverá na comunicação mas isso acontecerá também naturalmente. Ambientes adversos é também uma situação ou digamos uma problemática que causa enormes dificuldades, digamos, à comunicação e portanto os mídias devem de certa forma sobreviver ou flutuar nesses ambientes adversos para poderem ainda ser úteis. Vamos tentar estudar um pouquinho disso também. quer sejam ambientes adversos do ponto de vista, digamos, mais físico ou digamos do local ou da função que está ocorrendo nesse local, mas também ambientes adversos do ponto de vista humano ou seja, quando nós estamos, por exemplo, sob stress, a nossa capacidade de recepção da comunicação ou até da produção diminui e portanto isso também é um ambiente adverso, de certa forma do ponto de vista agora mais interno. E esperamos poder contribuir na inclusão na educação poder contribuir para a perspectiva social da nossa atividade sobretudo também na área educativa em conteúdos interativos a nível de ciência e tecnologia, engenharia e matemática que são, enfim, caracterizadas, mas não só, claro, mas são caracterizadas por utilizarem documentação muito complexa, documentação com níveis de profundidade muito elevados e portanto difícil e limo acesso sem recursos especiais. Temos algum, enfim, para secundar um pouco o que também outros colegas que me precederam foram citando, projetos que tiveram em curso e que estão em curso temos algum trabalho na área da leitura por voz de equações matemáticas temos também trabalho já minimamente esboçado e até com resultados sob a forma de leitura de gráficos SVG e temos também gráficos Excel e outros tipos de materiais que estão também na nossa vista para trabalho mais ou menos imediato. A criação de conteúdos e as indústrias com elas relacionadas vão estar, obviamente, interessadas em que esses conteúdos sejam, de facto, inclusivos disponham desta flexibilidade que eu mencionei e o entretimento, indústrias culturais e turísticas, obviamente, também poderão vir a beneficiar com isso. A nossa equipa e os recursos que temos são relativamente modestos mas são o que são, temos a experiência académica e de projeto em acessibilidade temos design, ergonomia e várias mídias temos também em alguns laboratórios de ensino e investigação portanto recursos, nomeadamente na área da acústica nomeadamente na área da computação sobre estes diferentes mídias e temos vários contactos com unidades curriculares onde alguns destes assuntos vão sendo, enfim, incidentalmente incluídos por exemplo, a engenharia da rehabilitação cursos na bioengenharia, na psicologia e outros quanto a recursos laboratoriais já mencionei alguns temos também interfaces braille e vibrátil indo para o fim da lista dos comindos que já mencionei e temos também algumas aplicações em termos de mobilidade pessoal e controle ambiental nomeadamente utilizando os recursos de TIC que estão atualmente já bastante flexibilizados e para que possamos efetivamente também nessa matéria permitir outros tipos de atividades que não aquelas que eu tinha mencionado nomeadamente o ensino e a atividade profissional precisamos de recursos audiovisuais isso é muito, muito importante para nós interface humano-máquina também é uma área que precisamos muito de colaboração programação e gestão de projetos multimédia e incorporação de fatores humanos são os aspectos que privilegiamos para já nesta fase inicial deste laboratório, deste grupo e esperamos vir a obter isso neste ambiente tão interessante quanto a atividades propostas vou passar muito rapidamente depois precisamos de tentar apoiar fortemente a atividade leitiva também a intenção de articular com a consulta de neuropsicologia na Faculdade de Psicologia da nossa Universidade criação de conteúdos didáticos acessíveis desenvolver a investigação fundamental também achamos muito importante e necessário extremamente indispensável vamos tentar organizar também eventos e promover depois as parcerias já mencionei disseminar os resultados da nossa atividade obviamente temos sempre a intenção de fazer e vários parceiros nomeadamente o serviço de apoio aos estudantes com deficiência da nossa Universidade sediado na Faculdade de Letras a CAPO outras associações como a Associação de Surdos outros laboratórios com os quais já temos vindo a contactar anteriormente e outras unidades de ID e entidades autárquicas com quem também temos vindo a contactar no âmbito destes trabalhos que eu mencionei temos projetos em curso o projeto de realização de um MOOC sobre a produção de materiais digitais para os alunos condenciados especiais no ensino superior temos um projeto lançado a clérigos em que vamos tentar desenvolver a acessibilidade às instalações do complexo dos clérigos para pessoas com deficiências e temos portanto algumas candidaturas e projetos de formação de dissertações de mestrado e doutoramento em curso nesta matéria muito obrigado e aí e aí e aí